O governo do estado anunciou ontem que reduziu a alíquota do ICMS sobre a gasolina. Essa decisão desagradou os estados, que ainda aguardavam uma decisão do Supremo. Veja. Estado de São Paulo anunciou a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS da gasolina, de 25% para 18%. O novo cálculo projeta queda de R$ 0,48 no preço por litro do combustível. Com isso, valor nas bombas deve ficar abaixo de R$ 6,50. A medida também tira dos cofres públicos do estado cerca de R$ 4,4 bilhões por ano, segundo a estimativa do governador Rodrigo Garcia, um prejuízo aos investimentos em educação e saúde. A aplicação da nova alíquota atende à lei sancionada pelo presidente Bolsonaro, que fixou o teto na cobrança do tributo estadual sobre combustíveis, energia, transporte público e telecomunicações, entre 17% e 18%. O governo paulista defendeu a compensação aos estados como forma de evitar o comprometimento dos investimentos em áreas essenciais à população e destacou que o vilão dos preços dos combustíveis não são os impostos, mas a política de cálculo praticada pela Petrobras. Nesta terça, secretários de Fazenda de diversos estados se reúnem com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF Gilmar Mendes, relator da ação apresentada pelo presidente Bolsonaro, para que sejam suspensas todas as leis estaduais que tratam da cobrança do ICMS sobre combustíveis. Legenda Adriana Zanotto